Você já falou alguma coisa por impulso quando você estava muito nervosa, quando você estava ansiosa, de sangue quente e depois se arrependeu? Sim? Ah, eu também! Vou dar quatro dicas que vão te ajudar a prevenir essa comunicação impulsiva. Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao canal Fabiana Scaranzi. O lugar que vai te ajudar a ter o trabalho e a vida que você realmente quer. Para quem trabalha numa empresa, num escritório, é dona do próprio negócio, pensar antes de falar pode ser um mantra poderoso. E o motivo é o seguinte, é isso que vai te impedir de agir de maneira precipitada e dizer coisas que, digamos, não deveriam ser ditas. As dicas são quatro perguntinhas que você deve sempre fazer antes de soltar qualquer tipo de opinião ou comentário, tá? O importante é que você sempre leve em conta o que você vai dizer e quais palavras você pretende usar. Então, primeiro comece perguntando, isso é verdade? O que eu vou dizer é verdade? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes na intenção da gente parecer mais confiável, sinceras, usar meias verdades, a gente aumenta alguns fatos, a gente exagera e cria algumas insinuações que podem distorcer completamente o que você quer dizer e precisa dizer. Em seguida, se pergunte, isso que eu vou dizer é necessário? Afinal, nem tudo precisa ser dito, né, gente? Então, antes de falar, pense se as suas palavras vão trazer benefícios ou vão causar danos às pessoas, vão magoar as pessoas, né? Se o seu comentário for levar você ou a sua empresa ou a empresa na qual você trabalha, algum resultado, ótimo, legal. Se não, às vezes é melhor não dizer, seja mais objetiva com a sua comunicação. Lembrando sempre que tanto a positividade quanto a negatividade são contagiosas. Qual você vai escolher? Quero saber, conta pra mim aqui. Depois chegou a hora de você se perguntar, é o momento certo? É oportuno? Quem nunca falou algo que sabia que estava correto, que tinha que falar, mas falou na hora errada e depois percebeu que tinha escolhido um momento errado pra se expressar? É, nem sempre é fácil a gente perceber esse timing, né, de uma conversa. Mas, enfim, aqui fica a dica de quem já errou e aprendeu. Ao ouvir de verdade, quando a gente ouve de verdade o discurso do outro, você consegue entender melhor as mensagens verbais e físicas que estão ali. Aí, as chances, né, de dar certo, de ser o momento certo, realmente são maiores, né? De expor as suas opiniões ou de dizer uma coisa que você não gostou. E, por fim, se pergunte, é gentil? Inclusive, nas reuniões de negócios, quando a gente suaviza o tom, não é falar que nem criancinha, né, gente? Mas, assim, suaviza o tom, escolhe melhor as palavras pra transmitir uma comunicação aberta, educada, fica mais fácil, sabe? Abrir espaço pras nossas opiniões, pras nossas ideias. Fica muito mais fácil. Então, muda a sua perspectiva. Ao invés de julgar o projeto do outro, atacar, por exemplo, com comentários e defender com unhas e dentes as suas ações, se permite trocar palavras gentis, analisar cada situação, analisar o olhar do outro, né, a comunicação do outro. Eu tenho certeza que essa comunicação vai fluir mais leve, mais positiva, pode acreditar. Agora, eu quero saber de você aí, alguma vez você já se comunicou de maneira impulsiva e se arrependeu? Quero saber, conta as histórias aqui pra mim, que consequências esse hábito negativo trouxe pra sua vida pessoal ou profissional? Quero saber, conta aqui pra mim nos comentários. Bom, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aqui pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos e continue acreditando que você é uma mulher poderosa, porque você é... Canal Fabiana Scaranze. Pra você ter o trabalho e a vida que você quer.